Estamos ao vivo, meus queridos e minhas queridas, e hoje eu vou te ensinar, meu bebê, como você faz pra cobrar mais de 2 mil reais por um simples contrato de tráfego pago, beleza? Vou te mostrar passo a passo o que que eu faço pra você poder me inventar e fazer igual. Sejam muito bem-vindos a essa live maravilhosa! Fala galera, boa noite, boa noite Rafael, sejam muito bem-vindos, boa noite Wesley, boa noite Estevam, boa noite Kaique, Gabriela, Diego, boa galera, sejam muito bem-vindos, espero que salve, salve Maria Júlia também, sejam muito bem-vindos meus queridos. Aqui do lado, tá vendo aqui? Aqui do lado, aqui do lado tem um botãozinho com coração, aperta no coraçãozinho aqui que hoje o conteúdo vai ser tão foda que eu não vou deixar ele no Instagram. Então, se você sair, meu anjo, você vai perder o conteúdo de hoje, simples assim, just like that. Se você não ficar hoje até o final, você não vai aprender como que você fecha contratos de mais de 2 mil reais com serviços de tráfego pago, beleza? Eu vou abrir tudo aqui, sem segredo. Por isso, não vai ficar gravado. Então, senta o dedo no coraçãozinho. Então, o coraçãozinho do lado não tem? Isso, aqui, aperta, isso, apertei, apertei. Ó, você que tá chegando aqui agora, você que tá vendo a gravação, porque sim, vamos lá, pausei até a música aqui agora. Você, que tá assistindo a gravação, provavelmente é aluno da Academia Nova Legião, tá? A Academia Nova Legião é a minha escola pra gestora de tráfego profissional e ela está, no momento, com vagas fechadas. E a gravação desse vídeo aqui vai ficar somente lá pros meus alunos. Sim, Meire, pode ficar tranquilo, ó, a Meire, pessoal, mkm.marketing aqui, a Meire é aluna da Nova Legião, né, Meire? Fala, pessoal, aí se a Nova Legião é boa ou ruim. Não, Daniel, se você não for aluno da Nova Legião, eu sinto muito, você vai ter que aguardar eu abrir as vagas novamente. Não vai ficar, na hora que eu encerrar a live, ela não vai ser nem postada, tá bom? Vai ficar disponível somente pros alunos, tá? Não é um conteúdo longo, é um conteúdo que vai dar uns 40 minutos no máximo aqui. Eu vou bem direto ao ponto no que eu quero ensinar pra vocês sobre o assunto, sobre como fechar contratos mais caros, tá bom? Se você tá vendo no replay, igual eu falei agora, pula o vídeo pra 10 minutos, tá? 10 minutos. Eu vou esperar um pouquinho a galera entrar antes de eu começar o conteúdo pra quem tá vendo ao vivo. Então, se você tá vendo na gravação, pula o vídeo pra 10 minutos. Que quando der 10 minutos, eu tenho um reloginho aqui, eu tô vendo, eu sei a hora de começar e aí você vai pegar o conteúdo mesmo de fato, beleza? E vocês aqui, meus queridos, minhas queridas, agora que tão aqui ainda, aperta no coraçãozinho. Se você parar de apertar no coraçãozinho, se você parar de apertar no coraçãozinho, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo, você tá de zoeira comigo. Eu botei um luzinho vermelho aqui, vocês viram um luzinho vermelho aqui? Foi pra vocês apertarem no coraçãozinho. Sejam muito bem-vindos, todo mundo, a galera que chegou agora, Rick, Joel, Guilherme, Jordan, Jonas, Henrique de novo. Pô, galera, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, meus queridos. Aperta no coraçãozinho aqui, aperta aqui no coraçãozinho. E agora outra coisa que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Vocês que tão entrando aqui agora, meus queridos e minhas queridas, vocês. Tem algum amigo de vocês aqui? Fala assim, beleza? Tem algum amigo de vocês no Instagram que você acha que precisa largar de ser um vagabundo ou uma vagabunda, no sentido preguiçoso da palavra, e aprender isso aqui que eu tô ensinando? Você tem algum amigo seu que você acha que precisa disso? Tem um aviãozinho do lado do coração que você devia estar apertando agora, tem um coração que você deveria estar apertando o coração. Do lado do coração tem uma setinha. Tá vendo a setinha? Tá vendo a setinha? Clica na setinha, papai. Clica na setinha, papai. Você vai procurar o Instagram daquele teu amigo. Vai abrir um trem assim na frente. Aí você vai procurar o Instagram do seu amigo. E você vai selecionar o Instagram do seu amigo ou da sua amiga que precisa estar ao vivo aqui com a gente. Que não pode perder esse conteúdo. E aí depois você vai querer enviar. Você vai mandar pra essa pessoa. Manda pra um amigo. Um. Só um. Se cada pessoa aqui mandar pra um amigo, tá top. Tá top, tá top, tá top. Detalhe pequeno. Detalhe pequeno. Se essa live aqui bater 40 pessoas, veja bem, olha só. Se essa live alcançar 40 pessoas, eu vou fazer um PDF da aula e liberar o PDF gratuitamente aqui no Instagram. Um PDF, um ebook da aula. Se alcançarmos 40 pessoas ao vivo aqui nessa live. Beleza? Essa é a única hipótese de eu liberar pra vocês algum material dessa live gratuitamente. Mais uma vez, essa é uma aula que vai só lá pra academia. Lá pra minha comunidade de alunos. Então, se você quer um PDF dessa aula e você não é aluno, essa aula precisa bater 40 pessoas. Como que você, você que tá me assistindo aqui, você, pode ajudar a live a bater 40 pessoas? Primeiro, quanto mais você aperta no coraçãozinho aqui, pra mais pessoas essa live aparece. Certo? Então, é uma forma de você ajudar você não parar de apertar no coraçãozinho o máximo que der. Se você apertar e segurar, já resolve. Você já consegue, né? Aperta e segura pra você ver. Fiquei um monte de coraçãozinho de uma vez só. Aperta e segura. Você não precisa ficar clicando. Aperta e segura, tá? Outra forma de você ajudar é você encaminhar essa live pra outras pessoas, convidando-as a participar aqui com a gente. Então, tem essas duas formas de você ajudar a chegar a 40 pessoas pra você ter acesso ao e-book dessa aula aqui. A terceira e última forma de você ajudar esse vídeo a chegar a 40 pessoas pra que você tenha acesso é mandando comentários aqui no chat. Quanto mais você comenta, quanto mais você interage, pra mais pessoas essa live vai aparecer. Se você só assistir, só sugando, sem participar, sem falar. Quando eu perguntar sim ou não, responde sim ou não. Quando eu falar assim, entendeu? Responde, entendi. Agora que eu não tô te perguntando nada, mas manda aqui agora. Você entendeu? Entendeu? Fala assim, ó, vou comentar, entendi, alguma coisa assim. Manda aqui, manda aqui. Quanto mais você aperta no coração e quanto mais você comenta, mesmo que seja só os foguetinhos que a Carla tá mandando aqui, pra mais pessoas essa live vai aparecer. E quanto mais pessoas ela aparecer, mais próximo a gente chega de eu liberar o PDF e o e-book dessa aula, tá? O e-book dessa aula, mais uma vez, só será liberado se a gente alcançar a marca de 40 pessoas ao vivo, no numerozinho aqui em cima. Então, quanto mais você comentar, mais você ajuda, quanto mais você aperta no coraçãozinho e quanto mais pessoas você envia essa live pra mais gente, ela vai aparecer. Simples assim. Pegaram a visão sim ou não, pessoal? Responde aí pra mim. Essa música é boa. Bora ouvir o embaixador, bora ouvir o embaixador aqui, enquanto não deu a hora da live. Sim ou não, moçada? Vocês ouviram as últimas músicas do embaixador? Obrigado. Obrigado. Lembrando que, se alcançar 40 pessoas, eu vou liberar um e-book dessa aula. E o replay não vai ter replay, viu? O replay é só pros meus alunos, lá da Academia Nova Legião. Então, se você quer esse conteúdo pra... Você já é meu amigo, meu querido? Você já é meu amigo? Você já é meu amigo? Já mora aqui, ó. Faltam menos de 30 segundos pra começarmos a aula. 30 segundos a aula começa. Aperta no coração, comenta aqui, fala aí, qual que é a sua cidade. Joga aqui, todo mundo aqui, ó. Joga aqui nos comentários de qual cidade você é. De onde você mora? Mostra aí o estado. É cidade ou estado? Eu sou de Goiânia e Goiás. Joga aí, ó. Qual cidade você é? Joga nos comentários aqui, pra gente poder começar. E pronto. Vamos começar o conteúdo. Agora, a porra vai ficar séria. Lembrando, a gravação é exclusiva pros meus alunos da minha comunidade, de alunos, tá? Então, não fica gravado aqui no Instagram. Assista até o final. Se você quer acesso ao PDF dessa aula, eu só vou liberar ele se a gente bater 40 pessoas. Pra bater 40 pessoas, você tem que apertar no coração, comentar aqui, sempre que eu fizer uma pergunta. Sempre que eu perguntar, sim ou não? Entendeu? Não sei o que, blá, blá, blá. Sempre que eu perguntar, responda aqui embaixo, beleza? Assim que você ajuda o bagulho a dar certo. E quanto mais coraçãozinho você der, melhor. Vai ser pra você, que se bater 40 pessoas, eu vou liberar um PDF dessa aula. Olha a galerinha aí, ó. Salve pra galera de Maringá. Palmas, Tocantins. Eu sou de Tocantins. Galera do Faina. Faina, KS. Ai, ai. Eu sei que você não é do Faina, menina. Brasília, Rio de Janeiro, Jabuticabau. Colômbia. Nossa. Ô, maravilhoso, Colômbia. Eu visitei San Andrés em 2018. Lugar maravilhoso. BH. Goiânia. A galera de Goiânia também fazendo mar, marcando presença. Então, aperta no coraçãozinho aqui e vamos começar a aula. Beleza? Agora o conteúdo começa de fato. Agora eu mudo. Desliguei até a música aqui porque agora a gente tem que falar sério. Eu vou ensinar pra você como que você faz pra fechar contratos de 2 mil reais, ou bem mais do que isso, como gestor de tráfego. E a primeira coisa pra gente começar essa aula, eu já vou começar com uma pergunta pra você que tá me assistindo, tá? E conforme eu fizer essas perguntas, pra galera que tá ao vivo, você vai respondendo. E pra você que tá assistindo a gravação dentro da minha comunidade de alunos, reflita sobre a pergunta que eu tô fazendo, tá bom? Reflita porque é muito importante, faz parte do que eu quero te ensinar. O que eu quero te ensinar não tá em nenhuma ferramenta. O que eu quero te ensinar tem que entrar aqui. E pra entrar aqui você precisa entrar na onda do que eu tô te perguntando aqui. Primeira coisa, vocês que estão aqui, me conhecem há mais de 3 meses? Sim ou não? Me conhece há mais de 3 meses? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Já responde aí. Você que tá assistindo ao vivo, responde no comentário. Você que tá assistindo a gravação, responde mentalmente. Segunda pergunta. Vocês acham que eu sou um gestor de tráfego? Sim ou não? Essa é a próxima pergunta. E essa eu vou fazer uma breve pausa, porque eu quero a resposta de todo mundo. O Rodrigo é gestor de tráfego? Coloca assim, GT sim, GT não. GT é abreviação de gestão de tráfego. O Rodrigo é gestor de tráfego? Sim ou não? GT sim, GT não. Manda aqui, eu quero essa resposta pra você que tá ouvindo. E você reflete. Eu, que tô aqui te ensinando, eu sou um gestor de tráfego? GT não. Beleza. A maior parte das pessoas respondeu que não. Ótimo, ótimo. Eu, inclusive, me considero um dos piores gestores de tráfego que eu conheço. Da minha galera aqui, dos meus compatriotas, outros donos de agência e outros estrategistas do mercado, eu tô muito longe de ser um bom gestor de tráfego, de ser um cara foda em gestão de tráfego. Tanto que eu tenho um curso de gestão de tráfego de todo mundo. De todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. A teoria, eu acho que eu conheço ela praticamente toda, de gestão de tráfego. Mas eu não sou o melhor gestor de tráfego do mundo. Eu nem mesmo me considero um gestor de tráfego. Por quê? Isso é muito importante você entender. E aperta um coraçãozinho enquanto eu tô falando. Gestão de tráfego é modinha. É uma moda do momento. Em 2020, quando todo mundo foi obrigado a ir pra internet, esse nome, gestão de tráfego, ficou famosinho. Todo mundo fala, ah, gestor de tráfego para negócios locais, gestão de tráfego, 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 esse nome foi inventado em 2020. De 2019 para trás, a gente chamava de mídia paga, profissional de mídia, profissional de compra de mídia. Ou seja, é apenas um nome. E nomes são modinha. Existem modinhas, na tua vida você já viveu várias modinhas. E sempre existem novas modinhas. E as modinhas passam. Só que as coisas boas das modinhas ficam. Um exemplo disso é, quando eu era criança, eu jogava Pokémon no Game Boy. Quem já jogou Pokémon no Game Boy aí? Joga nos comentários aí. Eu jogava Pokémon. E Pokémon era a modinha da galera quando eu tava ali na quinta até a oitava série, mais ou menos, era a modinha da minha geração ali. Todo mundo gostava de Pokémon. A modinha passou. Porém, Pokémon este ano fez 25 anos que existe como uma empresa e uma franquia bem-sucedida. O desenho de Pokémon passa até hoje. Inclusive, recentemente foram lançados episódios da Netflix. Pokémon lança jogos todo ano. Pokémon fatura milhões todo ano. Quando veio o Pokémon Go, vocês lembram do Pokémon Go de celular? Saí pegando Pokémon na rua igual besta. Eu era um dos besta. Foi uma grande moda que também passou. Do mesmo jeito que gestão de tráfego, gestor, o nome gestor de tráfego é uma modinha que vai passar. Por que que hoje eu falo tanto sobre tráfego e uso tanto essa palavra na minha comunicação aqui no Instagram? E vocês precisam começar a entender que 99% das coisas que eu faço no meu Instagram eu faço de propósito. Tudo. Não há nada que eu não poste que seja pensado pra fazer com que vocês consumam o meu conteúdo e comprem os meus produtos. Ah, o Rodrigo é malvadão. Eu tenho que pagar conta, irmão. Então, eu falo sobre curso de tráfego pago, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas você tá sendo hipócrita. Você tá falando que você vende um curso de tráfego e você não é gestor de tráfego. Exatamente. Eu não me limito a um título que é uma modinha. Quando eu falo com vocês, iniciantes, pessoas que estão no começo da carreira como gestor de tráfego, que caso você não saiba, eu comecei em 2015 a trabalhar nesse mercado. Já ganho dinheiro desde 2015. Tem gente que me pergunta quanto tempo eu levei desde que eu descobri o marketing digital até eu ganhar dinheiro. Eu não ganhei duas semanas. E dinheiro de verdade. Tipo, eu já ganhava dois, três mil reais com duas semanas. Por quê? Porque eu aprendi as coisas que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. São coisas que eu aprendi antes de aprender a mexer em gerenciador de anúncios. Antes de aprender a mexer em ferramenta. Antes de qualquer uma dessas porcarias que estão na moda agora, que são muito boas e você precisa aprender. Pra eu conseguir montar uma proposta pra você, até pra gente saber se faz ou não sentido a gente trabalhar junto, eu preciso te fazer algumas perguntas que é do método que eu trabalho. Abra um parêntese aqui agora. Dizer pro cliente que você tem um método, automaticamente coloca na cabeça dele um gatilho de autoridade. Hum, ele não é só uma pessoa querendo me vender alguma coisa. Ele tem um método. E método, eu não tô inventando, tá gente? Esse que eu vou ensinar pra vocês não é o método que o Rodrigo criou super revolucionário. Até porque esses gurus tudo inventam um método que é basicamente um método que já existe e ele dá o nome, tá? Eu não vou fazer isso aqui com você. Estou trazendo um método que eu uso no meu dia a dia pra você, tá bom? É um método que já existe. Você vai achar até livros sobre esse método. Falei pra ela, voltando à conversa, né? Falei pra ela que eu tinha um método e que pra eu desenhar uma proposta e saber se faz sentido eu trabalhar com ela ou não, né? Eu precisava conversar com ela. Parêntese pra mais um gatilho importante. Quando eu falei pra ela fazer sentido trabalharmos juntos, eu não pareço alguém que tá querendo vender, empurrar alguma coisa nela. Não. Ó, se a gente não tiver sinergia pra trabalhar junto, eu não vou te mandar uma proposta porque eu vou só atrasar você. Eu não vou conseguir te gerar resultado. Primeiro eu preciso saber se eu tenho uma oportunidade pra te ajudar. Se não, não faz sentido. Eu não quero te vender algo que eu não vou conseguir te entregar, viu? Gatilho de escassez, de autoridade, de exclusividade. Trabalhar com você é uma honra. Quem lembra do que eu postei hoje mais cedo nos stories? Gente, bons estrategistas que sabem isso daqui que eu vou ensinar, que eu tô ensinando agora, as pessoas que sabem isso aqui são mais raras do que médicos. Então você sim, deveria estar ganhando mais do que um médico, tá bom? Eu digo isso porque eu ganho mais do que muito médico. Então, continuando aqui. Pra você, a cliente concordou e começamos ali o nosso curso de reunião. Primeira coisa que eu falei pra ela foi me conta um pouco da história da sua loja. Quando você abriu ela, por que você abriu e tudo mais. Outro ponto importante. O empresário ou a empresária adora falar sobre o próprio negócio. Todo empresário gosta de falar sobre o próprio negócio. Ele não pode conversar sobre o negócio dele com o funcionário. Não pode. Porque senão ele não pode passar algumas informações ali. Ele não pode conversar com a esposa ou o esposo em casa, porque tem outros assuntos. Ficar se falando só de trabalho, vai dar divórcio. Ele tem um monte de gente na vida dele com as quais ele não pode, não entendem ele. E você entende ele. Você está ali para ouvir. Deus no céu te deu duas orelhinhas e uma boca. Pra você ouvir mais e falar menos. Vendedor falastrão morre cedo. Um bom vendedor é aquele que escuta bem e fala somente o que é de fato útil. Pra gerar valor com o cliente. Aperta no like aqui. Concorda comigo sim ou não? Vendedor falastrão é chato. Quando eu estou correndo no parque e eu vejo um corretor de imóveis vindo me entregar um panfleto. Às vezes eu estou caminhando e eu começo a correr rápido. Pra aquele energúmeno não vir pra cima de mim. Ah, toma aqui um panfleto. Olha o empreendimento. Eu odeio esse cara. E eu não estou sozinho nessa. Pessoas amam comprar. Mas odeiam vendedores. Por quê? Porque eles odeiam um tipo de vendedor. O vendedor falastrão que decorou um discurso e está ali pra empurrar alguma coisa no cliente. Então, não seja esse filho da puta. Beleza? Seja a pessoa que escuta. Seja ouvinte. Seja paciente. Pessoas precisam ser ouvidas. Quanto mais você se preocupar com as pessoas com as quais você se relaciona, melhor você vai ter relações com elas. Ponto. Super simples isso de entender. Beleza. E aí ela vai contando, vai contando, vai contando, vai contando e tal. Detalhe. Procure anotar as coisas que os seus clientes falam. Então, falou alguma coisa legal ali, anota. Anota. Rest in peace corretor. Esse tipo de corretor, tá? Esse tipo de corretor. Porque tem muitos corretores maravilhosos. E eu tenho amigos corretores que são excelentes profissionais. Eu falei desse tipo de vendedor em específico, tá? E aí, eu comecei a fazer as minhas perguntas da análise go to market, tá? Então agora eu vou passar pra vocês uma, duas, três, um, quatro, ai meu Deus, cinco. Cinco perguntas, cinco perguntas, ó, que você tem que fazer pro teu cliente no ato da negociação. Pra que você tenha mais clareza. Entenda melhor sobre o produto dele. Por quê? Se você entende, você se sente mais seguro pra pensar numa estratégia. E mais seguro pra pensar numa estratégia, você consegue cobrar mais e chegar nos dois mil, que é o que eu tô te prometendo com essa aula, tá? Primeira grande pergunta. E, gente, a hora que eu contar as perguntas pra vocês, vocês estão ansiosos pra saber as perguntas? Sim ou não? Jogue aí, sim ou não? Sim ou não? Vocês querem saber as perguntas? Estão ansiosos? Na hora que eu contar as perguntas pra vocês, vocês vão falar assim, não é possível que é só isso. É, é possível que é só isso. Porque você passa tanto tempo querendo estudar sobre ferramenta, que você esquece do óbvio. Na vida, não ganha dinheiro necessariamente quem vai pra inovação, mas sim aqueles que ficam atentos ao óbvio que funciona. Primeira pergunta óbvia que você não faz pro seu cliente. Pra quem você vende? Nossa, Rodrigo, a pergunta parece vaga. Como eu melhoro essa pergunta? O melhor era pra você. Vou dar um exemplo. Carla, Carla? Tudo bem, Carla? Você tá me ouvindo? O cara que tá assistindo aqui ao vivo. Carla, você, talvez você tenha clientes. Vamos imaginar que você tem. Você tem clientes, né? Tem. Faz o seguinte. Qual é o seu melhor cliente? Ou a sua melhor cliente? Não fala não. Imagina. Imagina. Aquela cliente que você olha e fala. Nossa, todo cliente meu podia ser igual a essa cliente. Eu tenho certeza que se você tem cliente, você lembrou até do nome dessa pessoa. Agora. Não foi? Então, por favor, me descreva essa pessoa. Me conta um pouco mais sobre essa sua cliente perfeita. Pronto. Ao invés de você perguntar pra quem você vende, pergunta desse jeito que eu te falei. Beleza? Tenha na mente. Carla falou que tem na mente. Todo mundo que tem cliente tem esse cliente na mente. Aquele cliente que você pensa, meu Deus, eu queria que todos os clientes fossem desse jeito. Imagina. É pra ele que você vende. Descreva ele. Passo a passo. Ah, é uma mulher de 37 anos, que mora no setor marista, que gosta de ir em cafés, que viaja 3 a 4 vezes no ano, que tem uma renda muito boa, que gosta de roupas de marca, ela tem um iPhone, ela tem um Apple Watch, ela fuma cigarro eletrônico, ela gosta de Trident, ela... Enfim. Descreva. Descreva. Tem informação que é inútil, mas descreve tudo. Descreve tudo. Pra quem você quer vender, tá? Beleza? Ah... Sim, Henrique, é muito parecido com a ideia da persona, tá? É... Essa é uma... Inclusive, é uma pergunta de formulação de persona. É uma forma de você encontrar a persona com mais facilidade se você perguntar desse jeito pro teu cliente. Melhor do que você virar pro cliente e falar assim, Qual que é a sua persona? E o cliente, o que que é a persona? O cliente não sabe. Lembra que eu te falei que você precisa alinhar o que tá na sua cabeça com o que tá na cabeça do cliente? Lembra disso? Maravilha. Então aperta no coraçãozinho aqui que essa foi a primeira pergunta. E deixa o cliente falar. Escuta. 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 Tudo que o teu cliente falar. Ó. Atenção. Atenção. Você vai ter que apertar no coraçãozinho depois dessa. Tudo que o cliente falar. Lembre-se de perguntar. Por quê? Por quê? Por quê? Até o momento em que o porquê não fizer mais sentido. Pergunta por quê. Porque é no porquê que as melhores respostas. As melhores. Gente, juro por Deus. Com a pergunta, com essa pergunta, é capaz que você já pense em 10 criativos diferentes. De cara. De cara. Na reunião com o cliente. Ela vai te falar. Você vai pensar. Podia ter esse criativo. Podia ter esse. Nossa, podia fazer isso aqui. Podia fazer... Você já vai começar a... Ideia, 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 ideia. Aí você anota as ideias. Você anota. Tá calado. Está ouvindo. Anota. Anota. Aham. 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 Tá bom. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Quem são os seus concorrentes? Como assim, Rodrigo? Exatamente. Com quem você concorre? Quem que vende algo parecido? Quem que tem um produto parecido com o seu? Você tem que ter em mãos pelo menos... Pelo menos três concorrentes do seu cliente. Para você se inspirar, pegar ideias, saber se o cliente não está melhor que o concorrente, o que o concorrente está fazendo que ele não está fazendo. Porque se tem uma coisa que ajuda a fechar um contrato, é virar para o teu cliente falar Se o concorrente investe em anúncio, ele deve investir mais ou menos uns cinco mil por mês. Você quer ser para sempre o segundo lugar? Isso é uma boa forma de você fechar um contrato, viu? Anota essa daí. Aperta no coraçãozinho, papai. Vai. Aperta no coraçãozinho. Aperta. Concorrente. Terceira pergunta. Terceira pergunta de como fazer uma análise go to market. A terceira pergunta é... Quais são os benefícios que você entrega? Gente, eu estou falando bem devagar porque eu quero que vocês anotem isso, tá? Quero que vocês anotem. Alguém manda para o Gabriel aí qual foi a primeira pergunta, tá? Não vou repetir. Quais benefícios você entrega? Essa é a terceira pergunta que você tem que fazer. O que são benefícios, Rodrigo? Lembrando, ó. O que é muito importante você entender sobre benefícios? Qual que é o benefício disso daqui? Qual que é o benefício? Tem gente que vai falar, ah, que ele tem um design mais fininho, dá para você carregar o bolso. Talvez isso seja uma característica do produto e não um benefício. Qual que é o benefício disso? Você não vai ter bafo de cigarro. O benefício é como é a vida do cliente antes e como que é a vida do cliente agora. O que que mudou de lá para cá? Antes ele tinha bafo de cigarro. Agora ele não tem mais. Isso é um benefício, tá? Se não... Ah, agora ele pode carregar no bolso. A carteira de cigarro também dá para carregar no bolso. Então, não dá para você fazer uma pergunta como essa e descrever características. Você tem que descrever benefícios reais. Como era a vida antes e como é a vida agora, depois que ele comprou. Ó, a Gabriela e o Henrique estão atentos, hein? Maravilha. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Quarta pergunta. Ah, só sobre a pergunta anterior dos benefícios, tá? Você não precisa... Não é para botar um benefício. Para botar o máximo de benefícios que você puder. Tá bom? O máximo de benefícios que você puder. Como era a vida do teu cliente antes e como que é agora, viu? Ó, Gabriel, a galera te mandou aí a resposta, viu? Esse pessoal é massa demais. Esse pessoal é massa. Eu ia repetir no final, de todo jeito. Era mais para ver se o povo estava atento mesmo. Manda dedinho no coração aqui do lado. Sim, Virgílio. Ela vai ficar lá, salva somente no curso, inclusive, tá? Somente lá no curso. Exatamente. Isso, isso. Magno Brito falou. É algo irreversível. É algo que não dá para voltar atrás. Eu, quando eu comecei a fumar isso daqui, nunca mais tive bafo de cigarro. Nunca mais fiquei fedendo a cigarro. Eu não vou voltar a fumar cigarro. E eu realmente não voltei. Acho que já tem uns dois anos que eu não fumo cigarro. Porque eu fumo isso daqui. Isso daqui não me deixa fedendo. Tem um outro benefício. Vamos falar sobre mais benefícios, tá? Mais benefícios disso daqui, por exemplo. Eu vou vender. Até o final da live eu vou vender isso aqui para você. Meu escritório fica no 12º andar. Antigamente, quando eu precisava fumar, eu tinha que pegar o elevador, descer e ir do lado de fora do prédio, acender meu cigarro, fumar meu cigarro, jogar fora e subir para voltar para trabalhar. Nesse processo eu perdi aproximadamente 15 minutos, 20 minutos do dia. Se eu fizesse isso duas vezes no dia, vamos botar três vezes no dia, eu perdi uma hora do meu dia quase. Isso é muito tempo. Isso é muito tempo. Hoje em dia eu faço tanta coisa em uma hora. Por quê? Porque isso aqui está do meu lado. Está aqui. O dia inteiro está aqui do meu lado. Eu estou trabalhando aqui. Estou trabalhando. O meu computador está aqui. Estou trabalhando aí. E a vida segue normal. Mais um benefício. Então tenta cavar o máximo de benefícios que você puder, beleza? Posso contar com você? Aperta no coraçãozinho aqui. Posso contar com você? Sim ou não? E vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Essa é a minha favorita. Essa é a minha favorita e é a que o povo mais erra. Esse bando de gestor de tráfego iniciante aí. Meus maravilhosos. Eu amo vocês, tá gente? Eu amo iniciantes. Eu quero todos os iniciantes do mundo aqui comigo, tá bom? Eu falo isso para te provocar. Lembra que eu falei no começo da live que tudo que eu faço é intencional? Quando eu falei esses iniciantes, esses iniciantes eu te desafio. E aí você entra no meu desafio, beleza? Isso é tudo proposital. Qual que é a próxima pergunta? Qual é o canal de captação de clientes? Repito. Qual é o canal de captação de clientes? Isso parece tão óbvio. Porém, os gestores de tráfego, principalmente os iniciantes, eles aprendem a fazer anúncio no Facebook e eles querem meter todo tipo de produto no Facebook e no anúncio do Instagram e tudo mais. Eles vão automaticamente. Por quê? Porque é o único canal que eles conhecem. Como, Rodrigo, que eu vou fazer uma pergunta sobre canais para o meu cliente se eu só conheço o Facebook. Tudo bem. Porém, muda a sua pergunta. Pergunte para o cliente. Qual foi a melhor ação de marketing que você já fez na vida da sua empresa? Deixa ele contar para você. Ele vai te contar e você pergunta. Por que foi a melhor? Aí, ele vai te responder o porquê e você fala. Por que você não fez essa ação de novo? Muitas vezes, gente, isso é quase regra. Quase todo cliente meu, ele me fala da melhor campanha que ele já fez. Aí, eu falo assim, por que você parou essa campanha? Por que você não fez ela de novo? E a resposta sempre é... Eles não sabem responder. Por que não existe um entendimento do que é bom e do que é ruim. Do mesmo jeito que você não escuta as suas negociações, do mesmo jeito que você não analisa como você conversa com seus clientes, os seus clientes não analisam as ações de marketing que eles realizam. Eles não olham números, eles não olham nem o feeling deles do que foi bom e do que foi ruim. Às vezes, algo dá muito bom nesse mês, dá para fazer igual no mês que vem e eles não fazem. Não fazem. Então, ao invés de você perguntar, por onde que você vende os seus produtos? E o cliente fala assim, pelo Instagram. Tipo, às vezes ele vende por causa de uma placa que tem na porta do estabelecimento e você não sabe. Às vezes ele vende por causa do iFood. Às vezes ele vende... Você pode descobrir tanta coisa perguntando para o teu cliente ao invés de qual canal você usa para captar clientes. Pergunte qual foi a melhor ação de marketing que você já fez. Deixe ele responder e pergunte por quê. Repita o processo. Fala assim, qual foi a segunda melhor ação de marketing que você já fez. Beleza. E aí você vai avançando com o teu cliente. Você vai avançando nessas perguntas. Você vai descobrindo coisas. Nessa parte, nessa parte aqui do canal, se você fez bem feita a pergunta do para quem você vende e você fez bem feita a pergunta de qual canal você vai utilizar para vender, eu te garanto que você vai ter N ideias de estratégias, de criativos, de funil, de campanha. Você vai ter ideia de tudo. Automaticamente a tua cabeça vai ter ideia. E com ideias... Lembra no começo que você não consegue cobrar porque você ainda não sabe como vender o produto do cliente? Agora você já sabe. E você nem fez todas as perguntas ainda. Você nem fez. Falta mais uma. Aperta no coraçãozinho aqui. Muito bem. Muito bem. Posso falar a última pergunta? Sim ou não? Meus queridos e minhas queridas. Posso falar a última pergunta? Cadê vocês? Tem alguém aqui ainda? Ainda tem gente aqui? Aperta no coraçãozinho aqui. Depois do intervalo para fumar. Então vamos para a última pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que basicamente me ajuda a ter ideia de o que está dando errado no negócio do cara. A última pergunta é... Como você se posiciona no mercado? Qual é o teu posicionamento? Por exemplo, imagina aqui eu vendo cigarro. O meu posicionamento pode ser de... Eu tenho o cigarro eletrônico mais barato. 99% dos empresários do mercado acham que ser o mais barato garante mais renda. De fato. Garante sim muita venda. Porém, você vai atrair clientes que sempre querem mais barato. E por exemplo, se esse produto eu vendo ele a 100 reais e eu pago 95 reais por ele e tenho 5 reais de lucro. Como é que eu vou fazer uma campanha na Black Friday? Eu não vou ter lucro nenhum com esse produto. Porque se eu tirar mais ainda a margem, se eu tirar só 4 reais, eu vou perder dinheiro. Se eu tirar mais, eu perco dinheiro também. Então, quem vive só de posicionamento de desconto, só de posicionamento de barato, não consegue ter amplitude de novas estratégias. E aí você não vai nunca... Se o cliente só vive de ser o mais barato, não é porque ele é um fracassado e a empresa dele é ruim e vai quebrar. Não! Tem outras formas de você vender bem e ganhar muito dinheiro sendo o mais barato. Tranquilo. Tranquilo. Dá pra você fazer. Porém, se você é o mais barato, você perde amplitude. Por exemplo, tem muitos gestores de tráfego que quando fecham negócio com uma empresa, por exemplo, você fechou comigo, eu vendo isso aqui. Aí você fala, Rodrigo, vamos dar um desconto pros clientes no anúncio. Eu automaticamente vou falar, esse cara é burro. Eu não tenho margem de desconto aqui. Esse cara não sabe nada do meu negócio e vou querer cancelar com você. Porque você pediu pra mim fazer um desconto, só que eu não tenho como fazer desconto. Por isso é importante você saber como a empresa se posiciona. É uma empresa que preza pela qualidade? Por quê? Ah, a gente é uma empresa com a melhor qualidade do mercado. Hoje eu tive uma outra reunião com um cliente também, também de moda, né? Um fechou, o outro ainda não fechou. Esse segundo, eu falei, cara, como você se posiciona hoje? Vocês são uma marca barata? Vocês são uma marca durável? Vocês são uma marca sustentável? Vocês são o quê? Aí ele falou assim, cara, aqui na nossa região a gente é a única marca que usa... Aí ele explicou lá um tipo de algodão que ele faz, as roupas dele lá, que é importado, que já ganhou não sei quantas vezes como o melhor algodão do Brasil. O cliente me explicou. Eu falei, pô, top. O cara tem uma camiseta com o melhor algodão do país. Isso é um posicionamento de mercado. Isso justifica o produto ser mais caro. Agora, se você tem um produto cachorro, vagabundo e quer ser, não quer ser o mais barato, sinto muito, você vai ter problema na hora de vender. A pessoa vai bater o olho no seu produto e vai falar, não vale esse preço, não vale. E não vai pagar. Então, tipo, entender o posicionamento do cliente, como você se posiciona, tá? Tem outra forma de fazer essa pergunta, que é uma forma que eu adoro também, que é... Quando alguém explica pra você o que é a tua... Aliás, perdão. Se você fosse no Shark Tank... Pessoal, alguém que não sabe o que é o Shark Tank, jogue aqui nos comentários, senão o exemplo fica difícil. O Shark Tank, tá? É tanque de tubarões em inglês. O Shark Tank é um programa de televisão onde, basicamente, me e bilionários ficam sentados em umas cadeiras e algum dono de negócio vem até eles, apresenta o negócio, né? Apresenta o negócio, a empresa, e ele recebe ou não um investimento dos milionários que tem ali. Um exemplo de milionário, o Caíto Maia, que é o fundador da Tiri Beans. Então, imagina, se você fosse apresentar pro Caíto Maia o teu negócio. Ou melhor, você que tá assistindo aí, ó, Gabi, May, Gustavo, vocês que estão assistindo aí agora, quem que é o empresário milionário que você mais admira? É o Flávio Augusto? Quem que é o empresário que você acha mais pica? Pergunta isso pro seu cliente e fala, cara, me fala um empresário que você admira muito aí. Um empresário conhecido, milionário, rico, alguém que você se espelha. Aí o cara, por exemplo, vira e fala assim, Flávio Augusto, cara, Flávio Augusto, eu sou muito fã dele. Legal, então me explica a tua empresa como se você estivesse explicando pro Flávio Augusto, por favor, em um minuto. E deixa o cliente explicar pra você. Imagina que eu sou o Flávio Augusto e que você quer que eu invista um milhão de reais pra você. Imagina, May, que eu sou o Apolinário e você quer que eu te dê um milhão de reais pra investir na sua empresa, certo? Como você explicaria a sua empresa pra mim? Ah, eu sou um restaurante. Você não tem posicionamento de mercado, então. Se você não sabe como se vender pro Flávio Augusto e pro João Apolinário, você não tem um posicionamento de mercado. Não é como você explica a sua empresa pro seu primo. É como você explicaria pro milionário prestes a investir na sua empresa. E a sua explicação vai definir se você vai receber esse investimento ou não. Então, faça isso com teu cliente. Fala, cara, me fala um empresário que você admira muito. Ah, admiro muito o Flávio Augusto. Beleza, imagina que eu sou o Flávio Augusto e que eu tô prestes a investir um milhão de reais na tua empresa aqui agora. Me explica o que é a tua empresa. Me convença a colocar um milhão de reais nela. E deixa o cliente falar. Deixa ele falar. No máximo, pergunte por quê? Hum, por quê? Por quê? Deixa ele falar. Porque aí você vai entender o tipo de empresa que ele é. Ele é uma empresa premium? Uma empresa que você precisa fazer criativos refinados? Ele vai ter que investir, por exemplo, em contratar modelos pra fazer fotos e tudo mais? Ou você fazendo o layout das postagens você resolve? Então, em resumo, quando você faz essas cinco perguntas que são pra quem você tá vendendo, quem são os seus concorrentes, quais benefícios você entrega, qual canal vamos utilizar pra captar clientes e qual o seu posicionamento de mercado, essas cinco perguntas, se você fizer elas durante uma reunião de negociação com teu cliente ou até mesmo uma reunião de um cliente já fechado, tá? Essa metodologia você pode usar a qualquer momento. Quando uma campanha der errado, senta com teu cliente e faz essa metodologia. Quando uma campanha der certo, senta com teu cliente e faz essa metodologia. Lembre-se, método gera autoridade. Teu cliente confia mais em você. Te vê como um especialista de verdade. Você não tá só dizendo que é um estrategista. Você é, de fato. Porque você tá pensando em estratégia e não em apertar a porra de botão, tá? Então, eu acho que eu sou o cara de tráfego que menos mostra ferramenta de tráfego, né? Agora fala aí pra mim. Eu perguntei lá no comecinho da aula. Sem mostrar a tela, sem mostrar nada, só eu falando pra você. Eu te ensinei mais do que muita gente, né? Hoje. Você acha que... Você que tá me assistindo agora, você acha que eu mudei alguma coisa na sua vida agora? Me responde. Sim ou não. Joga no comentário aqui pra mim. Eu mudei alguma coisa? Eu te deixei mais próximo de fechar contratos mais caros? Sim ou não? Manda aí pra mim. Ó. É nóis, mano. É nóis. Então, cumpri minha missão aqui hoje. Cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão. O mito. A dádiva dos ninjas. Lion Man. Essa referência é pra poucos. Essa referência é pra poucos. Aperta no coraçãozinho aqui, só pra eu fechar a linha de raciocínio, tá? Boa, boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É tudo por vocês. Continuando a linha de raciocínio aqui, só pra eu fechar a parada. No começo da live, eu falei pra vocês que você não consegue cobrar caro porque você ainda não sabe como vender o produto do cliente. Portanto, você se sente incapaz de entregar aquilo pro cliente. Certo? E agora, você sabe como descobrir como gerar resultado pro teu cliente. Antes mesmo do processo. Então agora você consegue cobrar mais caro. Porque se depois de passar todas essas perguntas com o teu cliente, você vira pra ele e fala, Cara, de tudo que eu analisei aqui, se a gente fizer uma estratégia assim, assim, assado, dessa forma, essa é a hora de você falar. Se ouviu ele por meia hora, uma hora, duas horas que seja. E agora você fala. Agora você rasa um verbo. Ó, fala. Agora você fala, dá ideia. O cara vai falar assim, esse cara entendeu meu negócio. Esse cara tinha que ser meu sócio. Eu, se eu sair da reunião, sem o cliente, eu, Rodrigo, se eu sair da reunião, sem o cliente pensar, nossa, esse cara podia ser meu sócio. Eu fui uma merda na reunião. A maior parte dos meus clientes, às vezes, querem virar meu sócio. A maior parte deles acabam querendo virar meu sócio em algum momento. Por quê? Porque eu tento me esforçar ao máximo pra entregar essas ideias pra eles. Ao máximo, ao máximo, ao máximo. Fala, Gui. Fala, meu cliente. Ó, Gui, aí. Bebê. Onde que você tá? Então, tenta buscar esse tipo de estratégia. Tenta olhar pra esse tipo de estratégia. O máximo que você conseguir, tá? E agora, só pra fechar aqui, se caso... Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou fixar a sua pergunta, Meire. Eu vou fixar ela aqui, ó. Fixar comentário. Se caso o cliente pegar as ideias e fechar com o outro, a resposta pra essa pergunta é... Foda-se. Primeiro, ele não vai fazer do mesmo jeito, porque quem criou a ideia foi você e na hora de executar, você ia executar e ia ser do seu jeito. Não vai ser a mesma coisa. Segundo, se ele for mau caráter a este ponto, você não perdeu um cliente. Você se livrou de um babaca. É isso. Então, ó, o que que eu falei no começo da aula pra você? Mudar completamente a sua mentalidade. Mudar a sua mentalidade. Ah, o cliente... Eu falei as estratégias e ele fechou com o outro. Você se livrou de um babaca. Ponto. Esse cara, se ele não se aproveitasse de você agora, ele ia se aproveitar no futuro. Esse cara só quer sair por cima de você. Então, tchau. Você não perdeu nada. Você se livrou. Tá? Então, bota isso na sua cabeça e pare de sofrer, tá, Mery? Guarda isso aí pra você. Você nunca perde por entregar demais. Beleza? Então, é o seguinte, pessoal. Assim como eu disse no começo da live, no começo dessa aula, essa aula não é uma aula pública. Ela não vai ficar disponível aqui no meu Instagram. Porém, ela vai ser postada até amanhã no máximo lá no... Lá no... Dentro da Academia Nova Legião. Ó, o João tá perguntando se eu mesmo faço os criativos. Depende. Quando eu faço, eu cobro por isso, tá? Se o cara pode fazer, por exemplo, essa que eu fechei hoje, no caso, eu não faço os criativos. Porque é uma marca de roupas que exige que ela contrate fotógrafo e modelo pra fazer os criativos. Então, no caso, ela cria os criativos e eu utilizo eles da melhor maneira possível. Mas eu participo da concepção das ideias dos criativos, tá? Cada contrato é um contrato, tá bom? Mas lembre-se, se você fez todo esse diagnóstico e conseguiu bolar uma estratégia, você pode colocar preço de acordo com tudo que você vai entregar. Ponto. É isso que você vai fazer, tá bom? Então, é o seguinte. Só recapitulando aqui, pessoal. Como eu havia dito, essa live, ela não vai ficar disponível aqui no meu Instagram. Ela vai ficar disponível somente dentro da Academia Nova Legião. Que é a minha comunidade exclusiva de estrategistas da Nova Legião. São esses estrategistas aí que estão rumo a ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando somente prestando serviços de marketing digital, tráfego pago e tudo mais pros clientes. Na última vez que eu abri a Academia Nova Legião, ela era 397 reais, tá bom? Eu não sei quando eu vou abrir ela novamente. Talvez eu abri em novembro, talvez só em dezembro, tá? Então, no momento, tá fechado. Então, é o seguinte. Você que tá assistindo aqui agora, você que tá assistindo no replay, eu vou dar uma chance pra vocês decidirem se eu devo ou não devo abrir a Academia Nova Legião, tá? Então, eu acho que a maioria aqui não é aluno da academia. Quem é aluno da academia, joga aqui nos comentários. Fala assim, eu sou aluno da academia. Só pra eu saber, eu sei que a Meire é, tá? Quem for um aluno, fala, eu sou aluno da Nova Legião, tá? Vocês que não são alunos e querem, eu já falei o preço aqui, não tem mistério. Não vou abrir agora, não vou. Não existe nenhuma chance de eu abrir nessa live, tá? Já adianto logo. Nenhum gatilho, nem nada. Não vou abrir hoje, tá? Eu queria que você fizesse o seguinte. Eu queria que você pegasse no meu perfil alguma postagem minha, qualquer uma, a que você achar melhor. A melhor. Você vai pegar uma publicação minha, você vai lá, vai abrir o meu perfil, vai olhar meu conteúdo, escolhe uma que você gostou e você vai compartilhar ela no teu story. Você vai jogar ela no seu story, tá bom? Se você não conseguir, porque algumas contas de Instagram não deixam mais você jogar o conteúdo no story. Aí você tira print também, não tem problema, tá? A ideia é o seguinte. Você vai tirar print ou pegar algum conteúdo meu e colocar no seu story, tá? E aí você tem que me marcar. Coloca lá, arroba Rod Vincenze, me marca e vai colocar embaixo. Acompanhe os conteúdos dele e algum comentário ali. Tipo, você acha meu conteúdo legal? Até fala, acompanha o conteúdo dele, é muito legal. Acompanhe o conteúdo dele, eu aprendo muito. Acompanhe o conteúdo dele, eu acho ele lindo. O que você achar, você pode colocar. O que você se sentir mais confortável a respeito do meu conteúdo, tá? Se, 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 e tem como eu ver, eu consigo ver quantas pessoas postaram e me marcaram. Se me marcar, não me marcar, não vale, tá? Tem que botar lá, arroba Rodrigo e tudo mais, tal, tal, tal. Se eu tiver hoje 20 pessoas, eu digo 20 pessoas, me postando no story e me marcando, e não pode só me marcar, tem que escrever. Por que que você gosta do meu conteúdo? Por que que você tá marcando aquilo ali? Arroba Rodrigo, estou marcando esse cara, acompanha os conteúdos dele, porque ele é lindo. Não interessa, o que você achar de mim, você vai colocar lá. Se tiver 20 publicações, tá? Eu dou um jeito de abrir a academia no início de novembro, tá? Eu dou um jeito. Se não, beleza, eu vou abrir quando eu tiver vontade, tá? Até porque eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso que eu tô ensinando pra vocês, do que ensinando pra vocês, tá? É realmente ensinar pra vocês. É uma parada que eu uso pra eu aprender mais e pra ajudar vocês, porque, de fato, eu acho massa ajudar e tal. Eu ganho muito mais dinheiro fazendo outras coisas. Então, tô querendo elogio, tô precisando de biscoito, tá? Críticas também são extremamente bem-vindas, tá, gente? Eu adoro receber crítica porque é a única forma de realmente melhorar, tá? A Mayley foi esperta aí, viu? Pegou rápido a ideia. Tô precisando de biscoito. Mas é isso, pessoal. Espero de verdade que eu tenha conseguido cumprir a missão dessa live. Que você se sinta atualmente mais seguro pra cobrar mais caro pelos seus contratos. Que você agora tenha na sua mão uma metodologia pra que você faça um diagnóstico do teu cliente capaz de te gerar uma ideia, né? Que você possa vender pra esse cliente. Tendo uma ideia, tendo um plano, você se sente mais seguro. Mais seguro, você cobra mais caro, bebê. Você cobra mais caro, beleza? É isso daí. Exatamente, Alex. Eu falei que eu não ia abrir mais. Mas tem muita gente pedindo, velho. Tem muita gente pedindo e o conteúdo lá tá muito foda e eu tô pensando em reabrir. Mas, igual eu falei, eu só vou reabrir se tiver muita gente mesmo. Então, assim como eu disse, pega algum conteúdo do meu feed, tira print ou posta nos seus stories, me marca, coloca lá, me indicando pras pessoas que te seguem, tá? Mesmo que você tenha 10 seguidores, vai colocar lá. Pessoal, recomendo os conteúdos desse cara por isso, por isso, por isso. E me marca lá, beleza? Se hoje tiver 20 marcações, eu dou um jeito de abrir as vagas da academia em novembro, no começo de novembro, tá? Se não, a gente segue o baile, tá tudo certo. Tô focadão nos meus alunos. Ah, e amanhã lá tem aula, viu gente? Vocês que são alunos, olha lá na comunidade do Facebook, no grupo, que eu já coloquei o link lá. Amanhã tem aula, amanhã eu vou ensinar funil e estratégia de e-mail marketing pra vocês, beleza? Então, nos vemos aos alunos, nos vemos amanhã. Aos não alunos, fiquem à vontade pra mandar dúvidas, lamuras e lamentações. Pode me chamar no direct, joga na caixinha de perguntas. E é isso daí, ó. Vou deixar vocês com a frase do Alex. Cara, você falou tudo, conteúdo é foda. Tamo junto, nosso conteúdo é foda. Ele não seria foda se eu não te entregasse e você me dissesse que ele te gerou algum resultado pra eu melhorar ele cada vez mais e mais e mais, porque é isso que importa pra mim. Tamo junto, uma excelente noite, bom descanso a cada um de vocês, beijo no coração e até o nosso próximo encontro, meus soldados da nova legião. Até mais. Tchau.